Você gostaria de aumentar a adesão e o engajamento das suas ações de educação continuada em saúde? Leve os jogos educativos da Redec para o seu hospital. Todos eles são desenvolvidos com chancela de importantes instituições de saúde. E são construídos especialmente para médicos, enfermeiros ou demais profissionais da saúde. Conheça alguns dos jogos. Curso em Core de RCPI-10. Programa educativo, com tecnologia de simulação, virtual e presencial, para capacitação em manobras de ressuscitação cardiopulmonar e uso do DEA. Chancelado pelo Instituto do Coração, em Core. Deicef Hospital Game. Jogo sobre segurança do paciente. E administração segura de medicamentos. O jogador faz o papel de um enfermeiro, que recebe diversos pacotes de medicação da farmácia hospitalar e precisa administrá-los aos pacientes. Protocolo de Manchester. Curso oficial do GBCR. Reconhecido para atuação de médicos e enfermeiros como classificadores de risco pelo Protocolo de Manchester. De forma lúdica e interativa. O curso utiliza conceitos de gamificação e capacita no uso da metodologia. SMV-SIM. Simulador hospitalar de situações com múltiplas vítimas. Curso e simulador com módulos destinados à elaboração do plano e outros focados na atuação dos profissionais. Como na triagem com múltiplas vítimas. Avaliação primária e secundária. Preparação das áreas do hospital e outras atividades. Em todos os jogos. Os participantes terão acesso ao painel de estatísticas. Onde podem acompanhar o seu desempenho em todas as competências avaliadas no jogo. E os gestores têm acesso a relatórios gerenciais específicos. Que mostram como foi a adesão. Evolução e aproveitamento de cada participante. Se você já possui um site educativo. Os jogos da Redec podem ser incorporados diretamente na sua plataforma. Se você não tiver. Seus colaboradores podem usar o ambiente educativo da Redec. Ou ainda podemos disponibilizar uma área exclusiva para sua instituição. Para que você possa criar cursos à distância. Os jogos são oferecidos em modalidade de inscrição individual dos participantes ou mediante assinatura. Nesta modalidade. O custo de capacitação fica fixo. Mesmo havendo rotatividade de pessoal. Também podem ser oferecidas versões personalizadas dos jogos. Com o logo e nome de sua instituição. E adaptação do conteúdo para suas necessidades específicas. Acelere seu projeto de capacitação com a Redec. Para mais informações, acesse www.redec.com.br Ou contato.